Bom galera, vídeo novo no canal e hoje eu vou ensinar vocês como fazer essa adega que tá aqui atrás de mim. Então se você quer aprender a fazer essa adega, continue assistindo o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like pra não perder nenhum vídeo mais, beleza? Vamos parar de blá 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 e vamos lá conferir como que a gente fez esse mini bar aqui pra decorar a parede. Parte o vídeo! Então pessoal, essa é a parede que eu quero dar um upzinho, tá? Ela é uma parede bem sem graça, só tem esse rackzinho aqui nesse canto. Então a gente vai tirar ele daqui, limpar essas coisinhas aí e vamos transformar essa parede numa adega pra colocar as bebidas, os vinhos, pra dar mais um charme nessa parede. Então eu acho que vai dar todo um upzinho. Então vamos lá, vamos ver como que vai ficar essa transformação. Vamos lá? Então a gente comprou duas peças dessas grandes aqui, deixa eu tentar mostrar pra vocês. 70 por 19 e uma pequena que é 50 por 19 pra gente colocar na parede. Tá de vidro, a gente pagou 36 reais em todos os vidros cortados já, arredondados com as ventosas. Deu um total de 36 reais. E aí lá na caixa de material de construção a gente comprou as 6 mão francesa, cantoneira, né? Com buchas e parafusos. Daqui eu não me lembro quanto deu, mas eu acho que é 7 reais cada cantoneira, não é isso? E as buchas e os parafusos. E aí agora a gente vai fixar nessa parede aqui. Pessoal, o primeiro passo que a gente fez foi marcar aqui os vidros com fita dupla face, tá? Nos dois cantos aqui, ó, aqui e aqui. Pra gente poder marcar com lápis a posição que a cantoneira vai ficar. Porque como são três prateleiras, a gente quer colocar as cantoneiras no mesmo tamanho. Pra sobrar as mesmas quantidades de espaço pra um lado e pro outro, pra não ficar feio, né? Pra ficar tudo padronizado. Então a gente colocou essas fitas dupla face pra poder riscar com o lápis. Aí agora, pessoal, a gente vai colocar na parede, tá? Na posição que a gente quer. E aí a gente baixou um aplicativo de nível aqui, ó, como vocês estão vendo. Onde ele mostra os níveis aqui do canto e dali. Então ele tem que dar zerado nos dois níveis aqui, nas duas mixões, tem que dar zerado. Pra dizer que essa prateleira está retinha. Então o nível, ó. Mostra os níveis. Esse aqui é o nível que dá um alinhamento pra cima. Certo. Esse aqui é o nível que dá um alinhamento pra cima. Pra ele não ficar deslocado e cair as coisas que estão em cima da prateleira e cair pra frente. Dá esses dois aqui, aí você pode marcar na parede. E aí vai ficar nivelado, como você furar. Quando os dois estiverem zerados e marcar na parede, não é isso? E nas outras três. Pessoal, como a gente já marcou lá na parede os três furinhos lá, os três pontos que vão ser furados. Agora o Wesley vai usar a furadeira pra furar na parede e colocar as buchinhas e os parafusos pra gente poder pôr as cantaneiras, tá bom? Então vamos ver. E aí E aí E aí E aí Pronto. Pronto, agora que tá tudo fixadinho as cantaneiras, a gente vai simplesmente colocar os vidros e dar uma leve pressionada pra as ventosas poder sugar esse vidro e deixar eles bem firmes pra não cair e quebrar, beleza? O papel da ventosa é justamente prender esses vidros, então quando a gente tentar tirar eles, eles vão estar bem firmes, evitando acidentes ou quedas. É super boa essa dica. Pronto, prateleiras montadas. Agora é só você decorar com as garrafas e taças e copos que você tiver aí e deixar do seu jeito, com o seu gosto, tá bom? Essa é a finalização da nossa adega. Aí eu coloquei aqui alguns porta-retratos do casamento, taças, um vinho aqui no suportezinho e aqui algumas bebidas com copinhos de dose. Então ficou assim no final de tudo, ficou bem legal, é uma boa ideia pra quem tá sem espaço pra guardar bebidas ou quiser fazer alguma coisa assim nesse sentido. Dá pra aproveitar e ficou super bacana. Pode colocar vinhos também, colocar alguns quadros pra decorar, aí vai da imaginação de cada um. O resultado final foi esse. Bom, pessoal, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Beijo no coração de vocês e tchau, tchau. Tchau.